Música Alô, boa tarde, boa tarde pra você meu Rio Grande do Norte, boa tarde, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde pra você em todo o estado que nos acompanha aqui pela tela da TV União, jovem de cara de coração pra você em todo o Rio Grande do Norte. Começa agora o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar. No programa de hoje teremos pra você o Vale a Pena Ver de Novo, algumas matérias que foram destaques no nosso programa e vamos trazer pra você uma série de matérias no Vale a Pena Ver de Novo dentro do nosso programa. Confira por exemplo essa matéria que vai valer a pena ver de novo aqui no nosso programa Conexão RN. Música Aí portanto essa matéria que vai ser destaque no nosso programa Conexão RN, como essa com especialista que cuida do nariz, garganta e ouvido. Confira. Pronto, labirintite comumente como é conhecido, na verdade eu posso até dizer que isso é até um erro nosso, labirintite é apenas uma das doenças do labirinto. O termo mais correto seria labirintopatias. As labirintites, pra se tornar mais claro, geralmente são doenças que acometem o labirinto e que são, se expressam através das famosas vertigens, que são as tonturas rotatórias. O nosso programa Conexão RN está começando agora pra você, nós iremos até as 12h30 com o melhor da informação, com o nosso programa Conexão RN no ar pra você. Não vale a pena ver de novo. Não vale a pena ver de novo. Boa tarde pra você. Começa agora o nosso programa Conexão RN pra você em todo o estado do Rio Grande do Norte. Nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, dizer que vem o Carnaval 2015 aqui na cidade de Caicó. Estaremos também com algumas informações dentro do nosso programa Conexão RN, mostrando pra você também o Carnaval 2015. Fique ligado aqui no nosso programa Conexão RN. Não vale a pena ver de novo. Confira agora uma entrevista com o doutor Marcos Galvão. Ele é otorrino, é da clínica Pedro Cavalcante, grande profissional que cuida do ouvido, nariz e garganta. E traz algumas dicas de saúde dentro do nosso programa Conexão. Vale a pena ver de novo. Na tela. O nosso programa Conexão RN pela TV União fala sobre saúde. E hoje vamos conversar com o doutor Marcos Galvão e o doutor Rino, aqui da clínica Pedro Cavalcante, em Caicó. Quem não teve já problemas na garganta, no nariz e também nos ouvidos. Por exemplo, esse repórter agora há pouco fez um tratamento inicial no ouvido. Os chamados zumbido. Você ter um zumbido no ouvido pode ser um problema sério ou não. Doutor Marcos, inicialmente, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Cardoso. É um prazer também. Estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas. Eu estou à inteira disposição. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que é labirintite, qual a origem do zumbido no ouvido também. O que deve ser feito na suspeita de perda auditiva. Principalmente para você que nos assiste a terceira idade, já idosos, que tem problemas de audição. Vamos, inicialmente, conversar. O que é labirintite, na verdade, doutor Marcos? Pronto. Labirintite, comumente como é conhecido, na verdade, eu posso até dizer que isso é até um erro nosso. Labirintite é apenas uma das doenças do labirinto. O termo mais correto seria labirintopatias. As labirintites, para se tornar mais claro, geralmente são doenças que acometem o labirinto e que se expressam através das famosas vertigens, que são as tonturas rotatórias. Existem várias causas, desde causas metabólicas, como o aumento dos triglicerídeos ou da glicemia sanguínea, até causas específicas do labirinto, como a famosa vertigem postural, muito associada ao movimento rápido da cabeça. As labirintites, elas têm um diagnóstico preciso, que é feito através de um exame chamado Vecto e de testes auditivos. E existe tratamento, ao contrário do que muita gente pensa, para todos os tipos de labirintite, seja ele medicamentoso ou não. Atualmente, inclusive, nós temos um tratamento novo chamado Reabilitação Vestibular, que está deixando os pacientes que têm labirintite muito bem, não medicamentoso, e que é capaz de tratar de uma maneira bem satisfatória as principais causas de labirintite. Muito bem, um pouquinho aí do que é labirintite. Qual a origem do zumbido? Sabemos que o problema no ouvido é um problema muito sério, quando as pessoas têm um zumbido no ouvido, e também a dica que o doutor vai falar, que é a questão de cruzar o cotonete. Mostra a imagem aqui, por favor, meu caro Jaime. Olha só. Mostra o ouvido interno, médio e ouvido interno. Qual a origem realmente do zumbido, doutor Marcos? Cardoso, a origem do zumbido não é uma só. Na verdade, é uma origem que a gente chama de multifatorial. Também é um sintoma do ouvido interno, semelhante à labirintite, e que ele pode ser desde uma perda ou rebaixamento de audição no ouvido interno, até uma causa metabólica, como eu falei anteriormente, o aumento de glicemia, causas vasculares, algum problema da circulação sanguínea do ouvido interno, causas imunes, existe a doença autoimune da orelha interna, que pode se manifestar com perda auditiva e zumbido. Então, são várias causas. Um problema difícil de a gente lidar com ele, porque muitas vezes a gente consegue uma melhoria do sintoma, mas não consegue cessar o sintoma completamente, principalmente se ele estiver associado a essa perda auditiva. O zumbido é um sintoma que sempre merece atenção. Nós sempre precisamos investigá-lo, principalmente se ele for em um ouvido só, unilateral, que a investigação tem que ser mais detalhada ainda. E uma dica para quem tem zumbido é tentar manter o estilo de vida o mais saudável possível. Exercício físico, alimentação a brasa de frutas e verduras, com pouco óleo, pouca gordura, pouca ingestão de açúcares e tudo mais. Todo paciente com zumbido tem que ser investigado com exames complementares, além de exames sanguíneos, com testes auditivos, que existe uma gama variada deles, que não vale a pena a gente ficar detalhando aqui. É melhor procurar o otorrino para a gente dar uma olhadinha. É importante falar que não só a orelha interna pode causar zumbido. Existem causas na orelha média e na orelha externa, como o acúmulo de cerume. Então, como vocês podem ver, é um sintoma bastante vasto, com causas muito variadas e que merece ser investigada pelo otorrino sempre que estiver presente. Perda auditiva. O que deve ser feito na suspeita de perda auditiva? Para você que ligou a TV agora, estamos conversando com o Dr. Pedro, aliás, perdão, o Dr. Marcos Galvão, da clínica Dr. Pedro Cavalcante, se ele é otorrino, e estamos falando sobre os problemas do nariz, garganta e ouvido. O que deve ser feito na suspeita de perda auditiva, Dr. Marcos? Bem, Cardoso, a primeira coisa que a gente tem que fazer na suspeita de perda auditiva é procurar o otorrino. Semelhante às queixas já faladas anteriormente, existem várias causas, mas o impacto que a perda auditiva traz na vida do paciente é muito grande. Por exemplo, uma perda auditiva na infância pode levar a criança a ter déficit de aprendizado na escola e déficit de comportamento. No idoso, que já tem restrições devido à idade e outros problemas que vão aparecendo, embora hoje em dia a qualidade de vida do idoso esteja bem melhor, ele pode trazer um impacto na qualidade de vida justamente porque ele vai ter dificuldade para se comunicar com familiares, com amigos e na sua atividade social. E, além disso, eu quero ressaltar aqui que, atualmente, a gente dispõe de ferramentas para não deixar que uma pessoa fique sem ouvir. Então, existem as próteses auditivas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, existe o teste da orelhinha recomendado hoje para todas as crianças fazendo ao nascimento ainda antes de sair da maternidade, para que haja detecção precoce, para que o tratamento seja feito o mais rápido possível. Então, perda auditiva é igual a consultório médico doutorino-laringologista. Acompanhamos, portanto, essa belíssima entrevista com o doutor Marcos Galvão, um grande profissional da Clínica Pedro Cavalcante, que atua em Caicó, que atua em Natal, é um grande profissional e a gente selecionou, não vale a pena ver de novo, aí, essa matéria para você que tem problemas com nariz, garganta e ouvido e acompanhou algumas dicas importantes. O intervalo é bem rápido, voltaremos daqui a pouco com muito mais na segunda parte do nosso Conexão RN. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Rádio com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação. Sinalizadores de giroflex de todas as marcas. Rádios portáteis, fixos e móveis. Repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com. Locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. Fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que divulgue essa marca, a Rádio Com. Olá, gente! Estou aqui mais uma vez na Casa Belo e Maremança para te dar uma dica, pois o carnaval está começando e você vem aproveitar as grandes ofertas, que dessa vez é a linha de freezer. Veja só, esse freezer aqui é o Esmaltec de 250 litros, ideal para você guardar a sua cerveja, sua carne no churrasco e também o refrigerante da garotada. Tenho também o de 350 litros, já é um pouco maior. Duas tampas. Esse aqui já é bem maior. E para você, meu amigo dono de restaurante, tenho aqui uma grande dica. Esse Electrolux de 500 litros já vem com a trava de segurança. Esse aqui é o freezer com a maior capacidade do mercado. 500 litros, todos os três têm um ano de garantia. E veja lá, só aqui, fiado e barato. Só aqui na Casa Belo e Maremança você compra fiado e barato. Casa Belo e Maremança, é de casa, é da gente! Olá, pessoal! Meu nome é Wendel Gomes, aqui da B2Net. Hoje venho para falar que não só oferecemos os planos residenciais, comerciais, como também temos os planos especiais. Para as festas, eventos, não só atendemos residenciais, comerciais, como qualquer tipo de evento, é só vir aqui. Lembrando que tem um contato aí da gente, que é o 0800-281-3417 e o 3417-3837. Lembrando que tem também o site, que é o www.v2net.com.br. Lá vocês encontram todas as informações aí possíveis. A nossa internet aqui é muito mais veloz. Um abraço a todos! Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Boa tarde para você que nos assiste e acompanhe sempre o Conexão RN na tela do povo potiguar. Aquele abraço para você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos apresentando o Vale a Pena Ver de Novo aqui no programa Conexão RN, algumas matérias que vale a pena realmente ver de novo. E o nosso programa, ano passado, estivemos no maior São João do mundo, lá em Campina Grande, na Paraíba, em duas partes. Você vai conferir agora o melhor, o que é considerado o maior São João do Nordeste, em Campina Grande, no estado da Paraíba, no Vale a Pena Ver de Novo. Na tela, primeira parte, confira aqui no Conexão RN. 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 Ave Maria, ela só tem pra dar, o seu lado é quebra-me, o jeitinho que ela tem Ela nem nem, mas ela nem nem, mas ela nem nem, mas ela nem nem, e ela nem nem Mas hoje eu vou dançar no corpo e eu vou me arrumar, e na bigada já ganhei, sei Agora vou interar, são sete meninas, são sete pulou, são sete bigadas, cê queira que eu tô Mas são sete meninas, são sete pulou, são sete bigadas, cê queira que eu tô Segura, ó coronel, segura aqui, segura o cu Eita, coisa boa, é César, não trouxe nada, só tá pra ir, ó Arraia do clã, assim, mas, amor Eita, vai sair fogo, vai sair fogo Isso é o Pai João, então está ao vivo, essa é a coordenação da Praíba, Arraia do Espírito Nós estamos ao vivo, no site www.fianegue.com.br Acompanhação Um abraço a Salvinho, grande curso de nossa terra Um abraço pra TV Um abraço pra TV União Vale na Cal, cobrindo tudo Repórter aqui, Cardoso Eita, coisa boa, vamos embora É sete culturindo a missão da Praíba, Arraia do Conhecimento Vamos embora O abraço pra TV União Eita, coisa boa, é César, não trouxe nada, só tá pra TV União Acompanhamos, portanto, aí a primeira parte dessa matéria Mostrando o maior São João do mundo Em Campina Grande, na Paraíba Um abraço pra TV União Aqui pela tela da TV União Acompanhando a nossa cobertura no passado No maior São João do mundo Aqui dentro desses programas No Vale a Pena Ver de Novo E você acompanhando aqui no Conexão RN O intervalo é rápido Daqui a pouco eu volto Com a segunda e última parte do programa Trazendo no Vale a Pena Ver de Novo O maior São João do mundo Na cidade de Campina Grande, na Paraíba Volto já pra você Fique ligado aqui na TV União Produtos Vitaquero Um sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível Rádio com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção De equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com Em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com Atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está Há 7 anos no mercado Ok? No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Nisso? É isso E também nós fazemos A parte também Do marketing E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do rádio amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Olá gente Estou aqui mais uma vez Na Casa Bela e Maremança Para te dar uma dica Pois o carnaval Está começando E você vem aproveitar As grandes ofertas Que dessa vez É a linha de freezer Veja só Esse freezer aqui É o Esmaltec De 250 litros Ideal para você Guardar a sua cerveja Sua carne Do churrasco E também O refrigerante Da garotada Tenho também O de 350 litros Já é um pouco maior Duas tampas Esse aqui já é bem maior E para você Meu amigo Dono de restaurante Tenho aqui Uma grande dica Esse Electrolux De 500 litros Já vem com a Trava de segurança Esse aqui é o freezer Com a maior capacidade Do mercado 500 litros Todos os três Têm um ano De garantia E veja lá Só aqui Fiado e barato Só aqui Na Casa Belo e Maremança Você compra Fiado e barato Casa Belo e Maremança É de casa É da gente Olá pessoal Meu nome é Wendel Gomes Aqui da B2Net Hoje venho Hoje venho Para falar Que não só Oferecemos Os planos Residenciais Comerciais Como também temos Os planos especiais Para as festas Eventos Não só atendemos Residenciais Comerciais Como qualquer tipo De evento É só vir aqui Lembrando que Tem um contato Da gente Que é o 0800 O 281 3417 E o 3417 3837 Lembrando que tem também O site Que é o www.v2net.com.br Lá vocês encontram Todas as informações Possíveis A nossa internet Aqui É muito mais veloz Um abraço a todos Voltamos com o nosso programa Conexão REN Boa tarde para você Que nos assiste pela TV Que me acompanha Pelo meu blog Também através Do www.blog Cardoso Silva .com.br Acesse Fique bem informado Com a minha página De notícias Blog Cardoso Silva .com.br Você pode mostrar Também a sua empresa Mostrar a sua marca Da sua empresa No nosso blog Basta apenas Você ligar Para o nosso telefone 84 9605 2020 84 9605 2020 É o telefone Que você poderá Participar com a gente Aqui no programa Conexão REN Na segunda e última Parte do programa Dessa matéria Vale a pena ver de novo Confira aí São João O maior São João Do mundo Na cidade de Campina Grande Na Paraíba Confira Salve Luiz Gonzaga Seu Luiz Foi uma grande influência Grande referência Para mim Meu pai aprendeu a tocar Sampona Com o irmão Adotivo De Luiz Gonzaga Que foi criado Por Santana Em janeiro Voltou Lá para o Exu Conheceu meu pai Em Salveira Em Pernambu Os dois fizeram amizade E a Sampona Entrou na minha casa Dessa forma Depois Meu pai aprendeu o suficiente Para me passar algumas coisas Também A vida foi ensinando E os encontros Desses encontros Tem um Que é especial Para mim Que foi A minha amizade Por muitos e muitos anos Com o seu domingo de morais Domingo de hoje Que se apresentou Tantas e tantas vezes Aqui no municipal Luiz Gonzaga Eu sempre desito Aqui Na sala Que dava muito sério Mas Eu fui no fundo Todo gênio Que não sabe Não tenho noção Do tamanho do trabalho Do tamanho da experiência Que o exército Sobre Então E traz A minha amizade Eu não fui o minha amizade Eu fui o meu amizade Eu fui o meu amizade E eu fui o meu amizade Eu fui o meu amizade Agora a gente precisa Mais a minha amizade E eu sou o seu domingo Pra salvar A sua própria E o seu domingo É do ano Tchau Um abraço E aí E aí Estou nos braços da paz Salve, amiguinhos Eita, Pina Grande Vou com saudade de tudo meu desejo Vou com saudade de tudo meu Teu olhar carinho Teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso do mar Meu cheiro me dá prazer Estou com você Estou nos braços da paz Pensamentos que a gente vai buscar Vamos lá! É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso do mar Meu cheiro me dá prazer Onde estou com você Estou nos braços da paz E assim você acompanhou a última parte do programa Conexão URN Aqui na tela do povo portuguai Grande abraço, tchau tchau! 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 Tchau!